Estamos lendo a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviar-vos logo até que tenha provido os meus negócios, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, ou Epafrodito, Epafrodito, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muita saudade de vós todos e estava muito angustiado do que estivésseis ouvido, que ele estivera doente, e de fato esteve doente quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre a tristeza. Por isso, vô-lo enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijéis, e eu tenha menos tristeza. Recebi-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tendo em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo o caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, ao grupo de irmãos salvos em Cristo, na cidade de Filipos, ele faz recomendações para que as pessoas tratem bem uns aos outros, e também fala de si próprio, ele desabafa um pouco, dizendo que esteve preso diversas vezes, que esteve sofrendo, que bem seria morrer, mas se puder viver mais, é bom, porque pretende ainda dar mais frutos, enfim. Agora chegamos ao capítulo 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijéis no Senhor, não me aborreço descrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. O que é isso, irmão Rubens? Eu tenho que anotar aqui, meu amado, eu não conhecia essa passagem. Está vendo como é que tem coisa que eu não conheço? Eu pego para ler aqui, pela misericórdia, eu não fico lendo antes, não. Essa passagem eu não conhecia, vou ler devagar. Capítulo 3 de Filipenses. Irmãos meus, vos regozijéis no Senhor, não me aborreço descrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Eu não me canso de ficar repetindo a mesma coisa toda vez. Cuidado! Não com a polícia, não com o sistema, não com as leis, não com o governo, não com quem você acha que é de fora, mas cuidado com os que você acha que é de dentro. Guardai-vos dos cães. Quem são os cães, meus amados? Você já sabe quem são os cães? Eu não canso de falar quem são os cães, mas você parece que não quer aceitar, parece que você não acredita que esses são os cães. Deixa eu ler Isaías. Você vai ver quem são os cães. Isaías 56, se eu não me engano. Cadê aqui? Eu não sei onde está, mas está aqui. Eu tenho que achar. Olha aqui, ó. Isaías 56, verso 11. Deixa eu escrever aqui, anotar de uma vez por todas. Lê comigo aí. Isaías 56, 11. E estes cães são gulosos. Um cara feia mesmo, assim. Gulosos. E estes cães são gulosos. Não se podem fartar. Quem são eles, irmão Rubens? Isaías responde. São pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua ganância de dinheiro. Todos, sem exceção. Em algumas versões modificadas está assim, ó. Todos, cada um por sua parte. Eles tentam sempre amenizar, cara. Sempre eles tentam amenizar, mas naquele grande dia não vai ter jeito de amenizar nada, não. Como diria aí os mais populares, o bicho vai pegar literalmente. Isaías 56, 11. Estes cães são gulosos. Não se podem fartar. Quer sempre mais. Mais templo. Mais semírames. Mais oferta. Mais reuniões. Mais propósitos. E eles são quem? E eles são pastores que nada compreendem. Nada compreendem porque não querem compreender, meu amado. Porque estão com mente cauterizada. A palavra fala isso. Eles não compreendem porque não querem compreender. Você compreende? Consegue você compreender isso? Não compreendem porque não querem compreender. E esses cães são gulosos. Não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua ganância. Cada um por sua parte. Cada um para si. Cada um para a sua dominação. Uns é de uma denominação. Outros de outra. Mas todos tornam-se para a sua ganância. Filipenses 3.1 Resta, irmãos meus, que vos regogizeis no Senhor. E não me aborreço de escrever. Olha como é que eles juntam. Perdão, me engasguei. Olha como esses homens que fizeram o livro, eles separam um texto do outro e juntam em outro capítulo para não dar sentido do que eles querem. Repara bem. No capítulo 2, no verso 30, para assim, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para contigo a falta do vosso serviço. Resta, irmãos meus, que vos regogizeis no Senhor. Parou. Mas repara bem como é que está em outro versículo, em outro capítulo. Por que está separado? Para confundir, meu amado, porque agora, logo depois dessa separação, vem uma bomba em cima deles, ó. Vem um cajado, ó, pesado em cima do lombo deles. Olha aqui, ó. Você entendeu o que eu estou dizendo? Para quem não entendeu ainda o que eu estou dizendo, que veja os outros vídeos. Eu sempre digo a mesma coisa. O livro não é a escritura. O livro foi uma compilação da escritura e manipularam da forma que pudesse nos prejudicar. A grande pergunta é, então, irmão Rubens, por que que compilaram? Por que que não fizeram nada, deixaram a escritura para lá? Porque Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. E o Senhor velou para que a palavra dele hoje chegasse até nós, escrita. É o bastão que queima e não se apaga, e nunca conseguiram apagar ele. Porque Deus não permitiu que apagasse. Quando ele fala de João Batista, no livro de Mateus, fala sobre isso. Então, aqui, quando nós lemos os filipenses, nós estamos vendo que eles colocam, mais uma vez, na Bíblia, a divisão de capítulo que não tem na escritura, de propósito, no lugar, para nos embaçar o sentido. Porque o certo seria fazer assim, ó. Eu não falo que o certo na escritura não, meu amado. A escritura está toda certa. Eu digo que a Bíblia está errada. E na Bíblia que está errada, o certo, para obedecer a escritura, que é sublime, Teria que ser assim, ó. Porque pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Capítulo 2, verso 30. Para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Resta, irmãos meus, que vos regogizeis no Senhor. Acaba aí. Aí agora começaria um novo capítulo. Aqui, ó. Não me aborreço. Que dá um assunto, não tem nada a ver com esse primeiro. Olha agora o assunto como é outro, ó. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Eu escrevo essas coisas para você, porque é para a sua segurança. Olha, o que é para a sua segurança? A guardaivos dos cães, guardaivos dos maus obreiros, guardaivos da lei de Moisés, da circuncisão, guardaivos do Velho Testamento. Ele é só sombra das coisas futuras. É disso que Paulo está falando, meu amado. Quem pode me contestar, não me acusando, nem acusando a minha família. Mas quem pode me contestar na palavra, escreva aqui embaixo. Que eu não sou o dono da verdade. Quem pode me contestar, escreva aqui nos comentários. Mas me contestar na palavra, guardaivos dos cães, guardaivos dos maus obreiros, guardaivos da circuncisão. Por que ele junta tudo? Fala dos cães, dos maus obreiros e da circuncisão. Porque esses cães gulosos são esses que andam tomando o dinheiro de todo mundo na sinagoga de Satanás, que eles dizem que é casa de Deus. Porque os maus obreiros são eles que fazem uma obra terrível, que vão levá-los à condenação. E por que eles ganham dinheiro em cima da circuncisão? Porque não há como pedir dinheiro do Novo Testamento. Só tem como pedir dinheiro embasando-se em comer o melhor dessa terra, que é o que diz o Velho Testamento, e que não é para nós. O Velho Testamento já existiu. E quando existiu, ele foi para judeu, não foi para gentio. Nós somos brasileiros considerados gentios pela incircuncisão, pela lei de Moisés. Eu volto.